Quando ele foi, a primeira vez que ele foi para o Brasil, isso foi um ano, dois anos atrás, um ano, um ano e pouco, foi do ano que o Lula entrou ali, faz dois anos, ele foi que ele foi para lá, ele ficou dois meses lá, e voltou e ficou aqui, e faz agora três meses que ele foi para lá de novo, três para quatro meses. Como o nosso e-mail era tudo mesmo, qualquer coisa que ele fizer, fazia, eu sabia, então, sabia onde é que ele estava, ele dizia para mim que ele estava em Minas Gerais, não sei aonde, por que ele estava fazendo isso, ele estava lá, porque acusava ali que ele tinha pesquisado, sabe, para esse momento, vamos ver. Ele falou muito depois. Não, mas fala aí, assim, do fato em si, ele falava que ia matar gente, ia se matar. O Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes ou? E quem estivesse perto naquela hora. É? Ele falou que mataria, ele se mataria. Tu acha que ontem deu errado porque ele foi sozinho? Não, deu errado não. É? Deu certo? Não. Descobriram o que ele fazia e ele foi ao lugar de se matar. Porque, imagina, ele é muito pequeno. Perto de todo o sistema, de toda uma coisa. Vamos ser uma única pessoa tentando burlar um sistema todo corrompido para chegar perto de alguém. Então, isso virou meio que uma obsessão dele. Sim, tanto que ele me deixou quase louco. Quase louco. Todo mundo aqui na rua disse, dá e tu vai ficar louco. Ele só falava de política e política, política e política. Então, ele não se mataria porque ele jamais tiraria de pedido. A não ser que ele tivesse cumprido o objetivo dele. Isso aí eu não sabia. Então, se ele morreu em bom, não lembrou ninguém, deve ter descobrido o que ele ia fazer.